Agora é a hora de alegria, então chega mais, que o amor está no ar. Quer namorar comigo? Eles competem. Tem aí. Pá, pá, pá. E a gente se diverte. Com as câmeras escondidas mais famosas do Brasil. Tá aí, cai quem? E o auditório quer um show à parte. Domingo após, Eliana. Programa Silvio Santos. Programa Silvio Santos.